Hã? Desligou, padre! Vai ser top-off! Eu quero o som dessa forma no meu ouvido! Senão eu não consigo aguentar! Senão eu desafio! Ah, tá desplugado? Tá desplugado, padre! Não, é pra apurar! Aqui o negócio é pra mostrar a verdade! Eu não engano o povo, não! É! Bota aí! Vai lá! Taquinho! Faz aí! Churrasco com chimarrão! Vai lá! Eu vou fazer! A nota é o que vejo aqui! Depois eu vou ver com vocês! Eu sou o que há descanso! Acima! Tchau, tchau! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, depois canta mais, que eu vou falar sobre o colchão da Magneto. Ah, com essa música bonita, só podia ser a obra do colchão da Magneto. Fala da Magneto que eu vou...